Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. A Fazenda, Evandro Santo Explode com Ana Paula Renal de Nojenta, em plena noite de domingo. 7. A sede de A Fazenda 10. Reality Show da Record TV, só ficou ainda mais agitada, principalmente por conta da atividade cenoura surpresa. Entre as brigas que aconteceram, na ocasião, Evandro Santo acabou explodindo com Ana Paula Renal de Nojenta. Durante tal momento, você é contraditória. Eu estou cê para você, Anabelle. Vai fazer o filme 3. Ponto. A Nade já pode ser louca, mas eu prefiro uma louca metida do que uma seca e fria. Você é grossa e mal educada. Toda vez que você chega, o ambiente fica pesado. Chegou a afirmar o humorista, em alto e bom som. Ana Paula, por sua vez, optou por permanecer calada, enquanto ouviu o peão. É uma controladora filha da P, uma descontrolada emocional e a gente fica no meio disso. Essa é a situação. Eu sou legal, mas agora eu me rebelei. Ponto. Você é a pessoa mais filha da P que eu já vi na P da minha vida. Vai se F, não fale comigo. Eu odeio você, sua falsa, imunda, nojenta. Finalizou Evandro. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.